Venha jogar o melhor modo de jogo do PES 2021. Master League Online é na Liga dos Cracks. Pra participar da competição é só entrar em contato com a DM, o número dele tá na descrição do vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês dos dois novos jogadores que vão entrar na loja do eFootball, a loja do MyClub, né? E galera, eu quero também pedir desculpa pra vocês porque eu soltei um vídeo mais cedo falando sobre novos jogadores da Iconic Moments que iam vir nessa loja do eFootball. Só que na verdade eu passei a informação errada, quero me desculpar com todos vocês. Nesse vídeo aqui, algumas horas depois eu vim pra passar a informação certa pra vocês, tá? Obviamente eu não errei de propósito galera, eu acabei passando a informação errada, vou corrigir aqui agora, acho que errar é humano, faz parte. Eu nunca posto nenhuma informação aqui sem antes procurar informação, então assim, aconteceu né galera? Mas eu tô aqui pra soltar a notícia certinha pra vocês, peço desculpas mais uma vez. Eu gasto com thumbnail pra fazer a thumbnail do vídeo com o designer do canal, então obviamente não foi de propósito, beleza? Acho que o vídeo ficou uns 50 minutos no ar, eu já tirei e agora eu vou passar pra vocês a informação certinha, tudo confirmado, beleza? Mais uma vez peço desculpas. Bom, quem tá chegando agora no vídeo, não esquece de esmagar o like e bora lá pras informações, tá galera? Como vocês podem ver, na tela inicial do PES a gente tem essa informação que serão adicionados jogadores em destaque dos clubes abaixo, Arsenal e Manchester United, tá? Eu tinha falado sobre a Iconic Moment, só que na verdade foi uma confusão que eu fiz e peço desculpas, tá? Esses dois jogadores do Arsenal e Manchester United, a gente já tem a confirmação de quais serão esses dois jogadores e eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo quem são eles, tá? Bora lá então galera! Bom galera, então vamos lá. Os dois jogadores que vão vir, tá? Que estão sendo citados ali. O jogador do Manchester United vai ser o Rashford. É essa versão aqui do Rashford que chega a overall 95, essa cartinha aqui. Pra comprar ele é só entrar na loja do MyClub no domingo, a partir das 21 horas no domingo, já vai estar lá disponível esse Rashford aqui pra ser comprado nos jogadores em destaque. 1500 de futebol points é o preço dele, tá? É um bom atacante, ele é velocista, tem 98 de velocidade, tá galera? Tem uma boa finalização, boa força física. É uma carta do Rashford só que em destaque, ele é muito rápido. Quem já usou, eu já usei ele no PES 2020, né? O Rashford destaque. É bom, é um central avante bem bugadinho dentro do jogo. Eu acho que vale a pena investir 1500 de futebol points. Tudo vai depender dos atacantes que vocês já tem no time de vocês, tá? Outro jogador que também é confirmado, que vai sair aí, é o Dani Sebadius do Arsenal. Esse aqui vai ser o jogador do Arsenal. Na minha opinião, não vale a pena pegar o Dani Sebadius. Ele é meia de ligação, mas eu acho que as notas dele aí tem muito, muito, muito jogador que é melhor do que ele. Então eu acho que o Sebadius aí não vale a pena nem um pouco gastar as 1500 de futebol points, tá? Vou falar também nesse vídeo de todos os jogadores em destaque que vão vir na atualização de domingo, tá, galera? Tô mostrando aqui eles pra vocês agora. São os jogadores do Arsenal e os jogadores do Manchester United, tá? São 8 jogadores do Arsenal e 8 do Manchester. Quais serão eles? Eu vou abrir aqui só os jogadores que eu acho que são os melhores, tá? Não vou analisar todos eles, tá? Aubameyang, obviamente, é um dos melhores, se não o melhor da caixa, da caixa do Arsenal. Essa versão aqui do Aubameyang é uma versão muito boa. Tem outra versão de destaque dele, essas outras aqui de baixo, né? Começa com over 91 e 92. Então essa aqui é a cartinha dele que começa com over 92. É uma das melhores. Atacante muito rápido, 93 de finalização. Um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes do jogo. Sem dúvida nenhuma, tá, galera? Sem contar os Iconic Moments. Outro aqui, o Leno, né? Goleiro, né, rapaziada? O Pepe. O Pepe é um ótimo jogador também. Chega over 95. Ótimo jogador pra quem gosta de jogar com... É... Com MLD. Até mesmo ponta direita ou ponta esquerda. Ele tem toque duplo, é um jogador bem rápido. Vocês estão vendo a cartinha dele no nível máximo. 97 de velocidade, 87 de chute. 96 de drible. Eu tenho a carta especial dele, ele é muito bom. Lacazette é bom jogador, mas só isso também. O Bellerin, ótimo lateral, muito rápido. Mas, deixa eu desejar, na parte física dele, ele não é muito forte. Apesar de ter bastante estamina. Mas é um ótimo lateral, vale a pena testar. Beleza, rapaziada? Avaliação lá, aí, vale muito a pena. A gente tem o Gabriel Magalhães, que é ótimo zagueiro. Ótimo zagueiro mesmo. Ele tem 95 de força física, 94 de defesa, 85 de velocidade, 87 de passe. Então, o Gabriel Magalhães também, aí, é um dos melhores jogadores dessa caixa aqui do Arsenal. Se vocês pegarem ele como zagueiro, vale a pena botar no nível máximo, tá, galera? É um tanque o Gabriel Magalhães. E aí, a gente tem o Holden, que não é dos melhores. E a gente tem o Saka, que ele é bem novo, tá? Ele é jogador bola ouro, ele evolui bastante. Fica ao verão 95, galera. É um jogador bem rápido. Mas, é... Só tem velocidade. Eu acho que o jute dele é muito baixo. Então, tem jogadores melhores na posição dele, tá? Esses são os destaques do Arsenal. Agora, eu vou mostrar pra vocês os destaques do Manchester United, tá? A gente tem o DJ, que, obviamente, é um dos melhores goleiros aí do jogo. Ele tem tudo 99 aqui nas habilidades defensivas. Se vocês pegarem, vale a pena ter ele no clube e botar... Quando ele vier com a avaliação A ou B, ou vocês forem jogar o Match Day, vale a pena ter ele no elenco, beleza? O próximo da lista aqui, Bruno Fernandes, que já veio várias vezes de destaque aí no jogo. É um bom Match. Tem outros melhores. Eu acho que o De Bruyne é maior que ele. Enfim, não tô comparando o futebol dele na vida real, tá? Só tô comparando no jogo mesmo. A gente tem o Martial, que o Martial, galera, eu já falei, ele é super substituto. Se pegarem o Martial, coloquem no nível máximo. Ele tem 96 de velocidade, 96 de drible e 95 de chute. Ele é monstro, joga muito. Eu uso ele como super substituto, tá? O Ambi Saka, pra mim, o melhor lateral direito do jogo. Já falei isso, né? A outra versão dele começa com o Over 87. Essa versão começa com o Over 89. Que isso, rapaz? Mas deixa eu ver... Ah, mas as notas finais são as mesmas? Deixa eu ver. É, muito parecidas, tá? O Ambi Saka, se alguém ainda não tiver ele, é rápido como uma bala o cara. Tem 90 de defesa. 95 de estamina, 84 de contato físico. Pra mim, como eu já disse, é o melhor lateral direito do MyClub, tá? Não tem nenhum Iconic Moment, não tem nada. Ele é o melhor pra mim, tá, galera? O Maguire, nem vou abrir aqui a cartinha dele. Eu vou abrir aqui, galera. Mas, manos... Sinceramente, muito lento. Eu não gosto de zagueiro lento no MyClub, então... Já descarto o Maguire, tá, galera? Mas pra quem gosta de um zagueirão de área forte, ele vale a pena. Lindelof. Lindelof, talvez, ele fique interessante. Deixa eu ver ele colocar ele no nível máximo. 86 de velocidade, não é um zagueiro lento. 94 de defesa, 90 de força física. Dependendo do que vocês têm no time de vocês, vale a pena usar o Lindelof, tá, galera? Vale a pena ficar atento aí pra botar ele no nível máximo. Esse Rashford Elk vai estar na loja do MyClub, que a gente pode comprar com o Football Points. Acho que esse Greenwood aqui, ele pode ficar bem bugado, hein, manos? Nossa Senhora, rapaziada. Se liguem só no Greenwood. Jogador do Manchester. Velho, o cara fica com 94 de velocidade. 94 de drible, 96 de finalização, 99 de força do chute. Mano, apelaram nele, hein, velho? O cara fica com 95 como centroavante, rapaziada. 95, mano. Monstro sagrado. Super substituto ainda, velho. Que isso, criaram um monstro, manos. Criaram um monstro, velhos. Mano, muito bom essa carta do Greenwood aqui, rapaziada. Muito monstra mesmo, velho. Se vocês pegarem aí, coloquem no nível máximo. Dá pra usar tranquilamente como centroavante, ponta direita ou SA. Beleza, rapaziada? No segundo tempo, como super sub ali, vale a pena, hein? Esse Greenwood aqui tem o mesmo overall do Neymar, por exemplo. Overall do Neymar destaque. E o último, a gente tem o McTominay. O jogador que joga com meia de ligação. Tem boas notas, hein, galera? 88 de velocidade. É um jogador bem equilibrado. 87 de drible, 88 de passe. 94 de contato físico. 83 de defesa. É um jogador bem equilibrado, box to box. Dependendo do que vocês têm no time de vocês. Vale a pena. Ele tem 1,93m. Deve ser aquele tipo de jogador ali do grupo do Gullit. Vieira. Claro, que não é tão bom quanto esses aí. Mas é que é jogador alto, de boa em posição física. Tipo o Rodri também. Então, um jogador bem interessante, tá, galera? Bom, basicamente, encerraram aqui os jogadores. Então, essa era a análise dos jogadores em destaque. Que vão vir no domingo. Domingo aí, que vai ser dia 23, né, rapaziada? Domingo, dia 24. Dia 24, a partir das 21 horas, eles já vão estar disponíveis no MyClub. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de esmagar o like. É muito importante o likezinho de vocês. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. Não esqueçam de divulgar esse vídeo aqui nos grupos de pés. Muito obrigado, então, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!